Olá, nos últimos programas nós temos analisado a importância da prevenção e de como isso faz com que tenhamos uma vida saudável. Também conversamos sobre a necessidade de nos mantermos ativos em todos os sentidos. A nossa convidada de hoje é um exemplo vivo de tudo isso. Estou falando com a Dona Eva Soffer, presidente da Fundação Teatro São Pedro. Dona Eva, é um prazer tê-la conosco. O nosso programa é sobre longevidade, saúde, vitalidade e eu queria que a senhora conversasse conosco sobre isso. É um prazer falar sobre isso, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Naturalmente, no meu caso, um pouquinho é herança porque eu venho de uma família longeva. Porém, para ter essa longevidade com felicidade e satisfação, eu recomendo aquilo que eu faço. Não parar de trabalhar nunca, ter sempre algo para olhar para frente, de preferência deixar de olhar para trás. Eu, às vezes, eu digo, eu vivo de desafios e com eles eu tenho algo na frente sempre. E quando este algo parece que está terminando, não sei porque cargas d'água já tem algo mais. E hoje, brincando, as pessoas dizem, quando é que tu vai pegar o cais da Mauá? O cais do nosso, enfim, do nosso amado Rio Guaíba. Eu ainda chamo ele, não chamo ele de lá. Enfim, nós temos que ter uma vida saudável no sentido da preservação, da alimentação, da disciplina de vida e, naturalmente, uma certa sabedoria de também poder dizer não. O que hoje eu não deveria dizer porque eu dizia que não faria mais programas. Inclusive, aqui que eu estou desde o início dessa linda entidade que é essa nossa TV. Mas, para dizer, para quem nos ouve, eu digo com prazer, não parem de trabalhar, não parem de ter sonhos, alimentam-se adequadamente e procuram não pensar em doenças. Eu não devia dizer isso para um médico, mas é o que eu digo para os médicos em geral. A senhora cuida da sua saúde, principalmente alimentarmente? Qual é o seu cuidado principal em relação à saúde, já que a senhora tocou no assunto da saúde? É a alimentação ao natural. Modifica-se. Eu me lembro de uma tia, irmã de mamãe, que era como mamãe para mim, que eles, quando nós emigramos para o Brasil, meu pai era banqueiro, o pai desse meu primo, marido, desta minha tia, era o que se chamava, na ocasião, médico do sistema nervoso. Interessante. Obviamente foi para os Estados Unidos, porque psiquiatria lá já se chamava mais... Psiquiatria, claro. Eu me lembro de chegar na hora da janta dela, eu olhei para esse pratinho e disse, isso é o quê? Ela disse, é a minha janta. Eram dois radites e uma ou duas daquelas fatias de pão pretinho. Sim, aquele alemão que tem dentro do Brasil. O pumper negra que é. É, hoje já tem no Brasil. Hoje já tem, já tem há muito tempo. E eu me lembro disso porque realmente diminui automaticamente a quantidade. Eu como de tudo. Toda a vida eu era um bom garfo. Agora, a quantidade e a mastigação automaticamente se modificam. Eu mastigo muito mais do que eu engolia na idade de vocês jovens. Dormir é outro fato importantíssimo. Isso é uma verdade. Então, no Teatro São Pedro, eu existo agora em papelão, não sei de que material é, porque eu não estou mais todas as noites como durante décadas eu fazia. Não vou, a não ser nas coisas que são inéditas, únicas e para mim imperdíveis, mas pago o pato no dia seguinte. É, com certeza. E recupero no dia seguinte. Em relação à alimentação, eu sempre digo para os pacientes, a regra é muito simples. Qualidade máxima, quantidade mínima. Exatamente. Essa é a regra de ouro. Exatamente. Manter a qualidade. E o sono é fundamental porque os hormônios, melatonina, hormônio de crescimento, que regeneram e mantêm a vitalidade do cérebro, só à noite, a partir das 10, 11 horas. Então, o horário de dormir mais cedo é fundamental e, obviamente, acordar cedo também para mobilizar outros hormônios de atividade. Agora, eu toda a vida, já antes de me tornar idosa, quanto mais tarde eu dormia, mais cedo eu acordava e pior dormia. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma noite de relaxamento, um bom banho, uma janta... Leve. Muito leve e cedo. Certo. E eu acho que são esses os segredos. Entre aspas. Dentre as questões, a senhora acha que a arte tem alguma função nessa vitalidade do ser humano? Bom, para mim, ela é essencial. É tão essencial quanto tudo aquilo que eu dizia antes. Eu, para mim, não adiantaria falar sobre alimentação, sobre sono, nada disso não fosse a arte, a cultura. Mas isto, desde que eu nasci. Eu acho a banalização da arte hoje é assustadora. Por outro lado, eu digo, se existia um Shakespeare e nós ainda hoje levamos ele ao nosso palco, se existia um Michelangelo e ainda hoje nós o reproduzimos, Leonardo da Vinci é uma das pessoas mais, quer dizer, criações mais contemporâneas. Com certeza. Então, a minha esperança, que Deus a conserve até o último momento da minha vida, é que a arte não seja banalizada e deixada de lado. É, para mim, fundamental. Entendi. E como que as pessoas poderiam, que tipo de conselho a senhora daria para as pessoas buscarem em relação à arte ou em relação, já que é a sua expertise? Porque as pessoas, na maior parte das vezes, consideram arte sentar na frente da televisão e olhar a televisão. Isso, para elas, é participar da arte. É por isso que eu falei nos nomes que falei antes, por isso que eu vou agora fazer uma coisa que não está prevista nesse nosso programa. Pode, a senhora comanda. Associe-se à nossa Associação dos Amigos Teatro São Pedro. E, com isso, aguentaremos a sobrevivência e quem participa aguenta. Era mais fácil, antes que o cidadão sentia orgulho de participar da nossa cultura, da nossa arte, da preservação dos nossos prédios antigos. veja o Teatro São Pedro e veja o crime que foi feito em destruir o irmão gêmeo. Imagina hoje a entrada à Praça da Matriz, que continua sendo a Praça da Matriz, com dois irmãos gêmeos da beleza do Teatro São Pedro. Por outro dia, reconstruir, reformar e não fazer uma manutenção do pouco que ainda temos de artístico na cidade. Roubam o Mário Quintana porque é bronze. onde é que ficou toda esta vontade de ser cidadão de uma cidade? É que nós deixamos de ser cidadãos e passamos a ser consumidores, né? É. E nós estamos num momento em que está se roubando não só o passado, como se está roubando o futuro. Nós temos um problema muito sério nesse momento, né? É. E trazer essa questão da vitalidade e da saúde, eu acho que envolve questões muito amplas, né? Além da saúde física, né? Por isso que nós estamos lhe trazendo aqui para mostrar para as pessoas que a saúde, a vitalidade, a longevidade não é só individual, é como sociedade, né? Que tem que ter sua longevidade e sua saúde. E isso é o passado que tem que ser preservado, ou seja, tudo aquilo que eu criei e tudo aquilo que eu aprendi e o futuro que tem que ser plantado. Infelizmente, nós estamos num momento em que nem passado, nem futuro existem e as pessoas olham por um presente, por uma tela pequena de computador para fazer joguinhos, né? E não cultura, nem alimentação, nem nada, né? Viramos apenas consumo do... Conversação, nem a palavra é falada. O pessoal está todo mundo conversando enquanto conversa, olhando para alguma destas maquinetas. E eu acho que isso tira a saúde. Sim, isso... Tira a saúde dos olhos, tira a saúde daqui de cima. Eu acho. É, ele vira uma peça dentro de uma engrenagem ligada a outras, né? Na verdade, medicamente falando, é apenas uma carência extrema, né? É. Depois do intervalo, nós voltamos com o Viva Bem. É um instante só. Estamos de volta com o Viva Bem, que hoje recebe a dona Eva Sofer, presidente da Fundação Teatro São Pedro. Nós falamos antes do intervalo sobre a questão da carência, então eu queria conversar com a senhora sobre a família, né? Que é o oposto da carência. A família tem importância nesse caminho da longevidade? Também eu diria, nesse caso, fundamental. A minha família... Minhas filhas criaram-se com essa mãe, que toda a vida trabalhou, mas sempre tive a oportunidade e a sorte de trabalhar, depois que as tive, de ficar perto delas, e hoje eu sou bisavó de sete bisnetos. Que lindo! Dos quais alguns se criaram. Meu bisneto mais velho, que tem 42, 43, eu levava na obra do Teatro São Pedro, enquanto eu ficava lá dentro, ele brincava na areia. Quando nós fizemos um tapume em volta da obra, eu convidei várias escolinhas de arte de crianças para pintarem o tapume. Me lembro de uma matéria que saiu no jornal, não precisa fazer mais nada, só esta lição, esta beleza na praça já resolve. Mas esse meu neto tinha esse tamanho, então eu só deixava ele botar a mão na lata de tinta e colocar a mão no... Ainda existem fotos disto. Os filhos dele brincavam na obra já muito adiantada, então, de esconde-esconde. Imagina dois guris pequenos brincando, de poder brincar de esconde-esconde, inclusive com filhos de atores e atrizes. Se criaram aí dentro, não é novidade nenhum, e a minha filha mais nova, que só tem um ano e pouco de diferença, que por formação bioquímica, casou-se com o Santa Mariense, que é médico também ele, os dois começaram cedo, terminaram cedo, quer dizer, nos respectivos trabalhos, como professores da universidade, minha filha assumiu o teatro 13 de maio em Santa Maria. Ou seja, o... O legado familiar. E o neto dela cria-se junto com a avó no teatro, como aqui os meus. Então, para estes meus familiares, não posso fazer a comparação com muitos outros, mas eles estão acostumados. Agora, para a gente não perder o vínculo, porque hoje todos os adultos trabalham, domingo, o almoço de domingo é sagrado. O que mais eles aprenderam com a avó? Além da convivência, vou lhe explorar mais um pouquinho. Não posso, não devo dizer. Alguns, espero que tenham também criado um pouco. O que é difícil hoje em dia, a disciplina, e naturalmente todos eles usam os aparelhinhos que uma pessoa aos 90 é difícil aprender. Mas todos sabem que para sobreviver tem que se virar e tem que trabalhar e tem que ter uma certa disciplina na vida. E todos eles têm essa ligação permanente. As suas filhas, que já são mais velhas, continuam ativas. Minhas filhas continuam ativíssimas, mas elas tiveram também um pai que era um modelo em todos os sentidos. Conte-nos sobre ele, por favor. Meu marido foi uma pessoa especial. Claro que eu sou suspeita a falar dele, porque para mim continua sendo o marido ideal. mas o próprio, vamos falar do nosso dia a dia, o Teatro São Pedro existe única e exclusivamente por uma frase que meu marido disse. Antes de tornar-se a Dona Eva do Teatro São Pedro, eu era aqui conhecida como a Dona Eva da ProArte, através da qual eu trazia conjuntos, artistas, orquestras do mundo inteiro. E quando me viu a oferta foi o então governador Simval Guazelli, eu estou no décimo primeiro governo, um amigo cidadão de Porto Alegre, culto, querido, inteligente, falecido muito antes da hora, quer dizer, antes da hora dele não, mas para nós, um dia meu marido me ligou e disse, Paulo Amorim quer tomar um risquinho com a gente hoje à noite, maravilha, e aí ele veio e disse, eu tenho um convite do governador para você assumir a coordenação das obras da recuperação do Teatro São Pedro. Eu disse, não posso fazer isso, sou casada com um industrial, tenho a ProArte que me ocupa permanentemente, diariamente, mas eu prometo, eu vou encontrar alguém para cuidar do Teatro São Pedro. meu marido teve que viajar a negócios no dia seguinte, na mesma noite, convidamos um querido amigo que disse, eu tenho duas famílias, eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso assumir, meu marido viajou e voltou e disse, quem é que você encontrou para assumir o Teatro São Pedro? e eu disse, por enquanto, ninguém, mas vou procurar, continuar procurando. Ele disse, e aí vem a frase, ou você aceita este desafio, ou vão derrubar ele, igualzinho derrubaram o outro do outro lado. Respirei tão profundamente como respirei agora, porque esta frase é que faz com que o Porto Alegrense hoje tenha o Teatro São Pedro. Cortei algumas das outras, vários conselhos disso, daquilo, procurei facilitar em outros lados e assumi sem saber absolutamente nada. Quando dizem, hoje ainda dizem para mim, a sua coragem, eu disse, não é questão de coragem, pega um cachorrinho, atira ele no meio do lago, ou ele vai pedalando e chega ao outro lado ou ele afunda. Claro, com certeza. Então, eu estou pedalando até hoje, porque não satisfeita com o Teatro São Pedro, não satisfeita de já ter me tornando cidadão honorário dessa cidade quatro anos antes de assumir o Teatro São Pedro. Com o Glênio Pérez ao meu lado, fui procurar um cidadão porque eu cismei que o Teatro São Pedro devia ser só teatro. Culturalmente falando, teatro. e a administração devia ter um anexozinho ao lado. Existia uma nesga ao lado do Teatro São Pedro, na Riachuelo, onde tinha uma casa já caindo aos pedaços, a senhora que morava lá já, não mais viva, mas fui procurar o filho dela e disse, doe esse pedacinho de chão para que nós possamos fazer um anexozinho. Colocaremos o nome da senhora sua mãe, sua empresa, mas faça essa doação para podermos tirar a administração do Teatro São Pedro. A doação não foi aceita, com isto eu convidei um corretor de imóveis como a recém-criada, não se chamava Associação dos Amigos Teatro São Pedro, mas algum nome parecido, e disse para ele, convidei ele a ser presidente dessa organização e disse, descubra de quem são esses terrenos baldios, rejeitados, usados por marginais. eu recebia cartas da vizinhança, tira esses marginais daí. Bom, lá foi mais quase duas décadas, descobrimos dez terrenos, parte deles pertencente ao estado do Rio Grande do Sul, outra parte ao município e uma pequena parte a particulares. aí vem o desafio que me sustenta. Daí que veio o seu apelido de A Doce Fera? Não, esse vem de antes. Isso veio de um ex-colega de trabalho que, por sua vez, tinha assumido o Teatro Municipal de São Paulo e uma jovem que trabalhava com ele, casada com um attache cultural do consulado da França, como é que se diz em português? Enfim... É, Adido. É. Adido cultural. Adido cultural. ela falou com esse diretor do Teatro de São Paulo e disse meu marido foi transferido para Porto Alegre e eu não quero sair da cultura e eu queria saber se você tem alguém que você possa me indicar. Ele disse eu tenho e ela é fera, mas é doce. então quando foi escrito o livrinho que não tem nada a ver com isso, mas nós procuramos um título para o livro e eu contei essa história, então veio o nome daí. Adido cultural. Vocês veem que a Dona Eva é um exemplo para nós. Eu estou aqui embevecido, agradecido. Vocês veem que é outro movimento de vida, é outra questão, como o amor, como a atenção, como o foco, como o relacionamento, como a dedicação, como a disciplina, como isso é importante. Você tem que ter se sentido mexido e com desejo de chegar nessa idade desta maneira, não ficando sentado, olhando a paisagem como se fosse um quadro. eu espero que nós tenhamos aqui mais um pouquinho para você pensar e desejar ser longevo, saudável e com vitalidade. Até o próximo, viva bem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto